Sentir culpa por comer algo diferente da sua alimentação saudável, será que é normal? Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, já para tudo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like aqui no vídeo, deixa o seu comentário. Você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Rayara Porcelini, sou nutricionista e hoje, sexta-feira, véspera e de fim de semana, vamos falar então sobre culpa e alimentação. Me conta aqui nos comentários se você já faz dieta, que dieta você tem feito, você tem seguido um plano alimentar? A culpa é algo que nós carregamos em vários sentidos na nossa vida por muito tempo, né? E ela não é algo bom de sentir, principalmente quando se trata de alimentação. A alimentação saudável, ela é importante, você ter um equilíbrio no que você come, isso é muito importante. Mas nós também precisamos manter a nossa parte social ativa. E isso inclui comer coisas diferentes, comer alimentos diferentes. Pode ser numa sexta-feira à noite, pode ser no fim de semana, no sábado, no domingo, em alguma refeição diferente. Mas de preferência que não seja o fim de semana todo. Só que muitas pessoas, devido a dietas mais restritivas, a planejamentos não tão planejados assim, acabam restringindo muito os alimentos que elas gostam de comer. Vamos pegar o exemplo da pizza, tá? Que é o que eu mais gosto de comer fora da minha rotina diária de alimentação. Então, se eu ficar um período muito grande sem comer aquele alimento, provavelmente quando eu for comer, eu vou comer muito, uma quantidade muito grande. E isso vai me fazer sentir uma culpa tremenda por eu ter comido uma quantidade exagerada, né? Então, o que é muito importante de vocês terem em mente? Comam algo diferente quando vocês realmente quiserem comer. Não saiam por aí comendo qualquer coisa diferente porque, ai, meu pai insistiu, minha mãe insistiu, meu marido, minha esposa, enfim, um amigo, amiga, porque alguém insistiu pra vocês comerem. Se você não quiser, não coma. Fazendo essa escolha, sabendo de fato o momento ideal pra você comer, o momento em que você quer comer, isso vai facilitar muito esse sentimento em relação à comida. Porque quando você for comer, realmente você quis comer aquele alimento. Então, dificilmente você vai sentir culpa por ter comido algo diferente. Toda vez que nós comemos por insistência de alguém, nós acabamos sentindo mais culpa. E essa culpa, ela não é legal. Porque além de você ficar com esse sentimento ruim após a refeição, isso vai gerar mais ansiedade, mais estresse, que pode, sim, fazer vocês comerem mais e mais e mais. Normalmente, o que que acontece? Chega a sexta-feira e a gente pede algo diferente. Ai, você fica ocupado porque você comeu, sei lá, um X na sexta-noite. Ai, no sábado, você vai tomar café da manhã e você pensa, não, eu vou me cuidar agora de manhã porque eu exagerei ontem, né? Ai, no almoço tem algo diferente, a tarde tem algo diferente, a noite tem algo diferente. Ai, você pensa assim, Poxa vida, se eu já comecei comendo errado ontem, de que que adianta eu cuidar agora? Eu vou emendar o fim de semana e na segunda-feira eu corro atrás do prejuízo, volto a comer minha alface e tá tudo certo. Não é assim que funciona? E, gente, isso não é o ideal. O ideal é que vocês tenham uma, duas refeições, depende do que cabe aí no teu plano alimentar, de refeições diferentes, né, no fim de semana ou mesmo durante a semana. A gente pode trabalhar em que momento vocês terão essas refeições diferentes. Mas sempre com consciência, sabendo, então, que você quer comer aquele alimento, não porque alguém tá obrigando, mas porque, de fato, você teve vontade de comê-lo e também cuidando as quantidades, não exagerando, não comendo uma pizza inteira, sozinho ou sozinha, né? Evitando, então, por exemplo, comer um hambúrguer e tomar refrigerante, tomar uma cerveja junto. Tendo esse equilíbrio. Quando a gente come com equilíbrio e com consciência, mesmo que o sentimento de culpa venha, você vai pensar assim, não, mas eu me permiti comer isso, foi uma escolha que eu fiz e tá tudo bem. A partir de agora, eu volto pro meu foco normal e tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. E, assim, o corpo entende que, ok, foi algo diferente, mas não tem sentimento ruim junto, então, ele vai trabalhando e vai eliminando o que você comeu. Mas, se você come e sente culpa, ele vai entender que tem algo errado com aquele alimento, que aquilo não foi bom pra você. E, nesse intuito de tentar te deixar feliz porque você está se sentindo culpada, você vai buscar alternativas, novamente, não saudáveis ou pouco saudáveis, pra suprir esse emocional. Então, muito cuidado com as escolhas que vocês têm feito, com os sentimentos que vocês têm posto aí na hora de consumir os alimentos. A culpa, ela nunca é boa, né? Principalmente quando se trata de alimentação. Então, se você comeu algo que não deveria naquele momento e que você não gostou, né? Não gostou no sentido de, ah, eu não deveria ter comido, não era o momento ideal, ao invés de você emendar as comidas erradas a partir de agora, você se acalma, respira, ok, aconteceu, não tem o que fazer, né? Agora, é voltar pro foco e para o equilíbrio. Fazendo isso, vai dar tudo certo, não vai acumular gordura e não vai se sentir culpada a mais. Combinado? Me contem aqui, vocês costumam sentir culpa quando saem da dieta de vocês, da alimentação de vocês? Costumam emendar aí o fim de semana todo de alimentação diferente? Ou vocês têm cuidado pra não sair atropelando aí essa alimentação e comendo tudo que vier pela frente no fim de semana? Espero que vocês tenham cuidado, que vocês busquem esse cuidado, esse equilíbrio e faço mais uma vez o convite pra vocês, né? Primeiro pra me seguirem lá no Instagram, aqui tá meu arroba, me siga lá, lá tem várias dicas, vocês me acompanham um pouquinho mais de perto também. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, já ativa o sininho que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui e é claro que eu quero ver você aqui comigo na próxima semana em mais um videozinho do canal. Até lá!